Mas vamos lá, eu me chamo Marie Souto e eu quero fazer um bate-papo com vocês, porque eu acho que a gente tem que tirar essa ideia de aula, eu acho que aqui é uma troca que a gente vai fazer, então eu quero ouvir de vocês, vocês vão me ouvir, a gente vai trocar ideias, porque eu não sou a sabedora de tudo, mas eu me esforcei, estudei, não fui igual a minha amiga ali, porque ela tem um caderninho bonitinho, gente, lindo, de anotação, todo lindo, parecendo, eu me senti na época da faculdade, aqueles cadernos bonitinhos arrumadinhos, mas na minha bagunça eu fiz esse material para vocês. Como o assunto obsessão é um assunto amplo, a gente vai tentar delimitar um pouquinho para a gente não ficar flutuando tanto, temos alguns objetivos para a gente alcançar, que é apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. E daí a gente vai tentar estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos, definir os principais tipos de obsessão, definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão e explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos para a obsessão. E aí eu quero começar com essa pergunta que eu acho que vocês já ouviram em quase todas as aulas, principalmente na de espíritos, médiuns, essas anteriores, e eu quero reforçar. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta que a gente encontra no livro dos espíritos é, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E eu quero frisar o ordinário porque, na maioria das vezes, habitualmente, geralmente, somos influenciados. Mas eu também quero que vocês desmistifiquem a ideia de que espíritos são aqueles que são desencarnados. Nós somos espíritos. Nós também influenciamos pessoas e somos influenciados. Então, o que acontece no plano da erraticidade e o que acontece no plano que nós estamos aqui é a mesma coisa. Influenciamos e somos influenciados de alguma forma. Certo? E aqui, um reforço é de que recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente for pensar na nossa vida cotidiana, temos pessoas que influenciam a gente positivamente e pessoas que influem a gente negativamente. E isso ocorre tanto aqui quanto no plano dos desencarnados. porque nós não deixamos de ser pessoas, só porque mudamos do plano. E aí, a gente entende que a influência espiritual é que nós somos espíritos, então nós influenciamos. E vamos destrinchar essa parte de positivo e de negativo. O de positivo, normalmente, são espíritos que são propensos ao bem. Eles já entendem que a gente tem que ter uma amabilidade, a gente tem que trabalhar a moral de Cristo. Acho de Cristo, não de Jesus, que eu acho que é sem dogmas a ideia de Jesus. Eles já compreendem que tem que fazer o bem. E por que não inspirar pessoas também a esse bem? Já as pessoas que influem negativamente, elas são ignorantes deste bem. Ainda falta neles algo para tocar-lhes o amor, para tocar-lhes a caridade, para compreender estas morais. Então, eles ficam presos ainda às suas emoções e se esquecem que existe algo mais. Não alcançaram a consciência, o autoconhecimento. E acabam, de certa forma, movidos por essas paixões. E a gente dá o nome de obsessão Há espíritos que atuam deliberadamente sobre outro espírito, encarnado ou não, querendo prejudicá-lo de alguma forma. Então, o termo usado da obsessão dentro do espiritismo é quando há uma intenção negativa de prejudicar alguém. Mas a gente sabe que no dicionário, o que é obsessão? O que é obsediar alguém? É influenciar uma pessoa de tal forma que faça o que ela quer. E é isso que acontece. Mas no espiritismo, ele pegou essa palavra justamente para qualificar esta ação que é prejudicial a alguém. E a gente vai destrinchar essa obsessão. A ação obsessiva, para ficar mais claro pedagogicamente, ela atua de duas formas. Ela pode ser passiva ou ativa. O passivo são os espíritos que são ignorantes da sua situação espiritual. Eles, às vezes, não têm a consciência de onde estão e nem do que estão fazendo. Realmente estão na ignorância. E agem sem a intenção de prejudicar. Mas também sofrem as leis de afinidade de fluidos. Eu me simpatizei com minha amiga que a gente tem uma mesma sintonia, a gente está aqui feliz, mas eu não quero prejudicá-la. Mas eu estou agindo de tal forma que para ela está tendo um prejuízo. Ou você está se chateando comigo, ou você não aguenta mais eu lhe perturbando de tanto lhe perguntar as coisas. Eu acabo obsediando ela de tal forma que eu acabo prejudicando ela. Mas eu não quero mal a ela. Entendem? Isso acontece também no plano dos desencarnados. Às vezes é uma mãe que perdeu um filho e que ela quer muito aquilo, está próxima. Ou é o casamento. Normalmente é parentes. Tem que ter um laço afetivo de amigos, de parentes. Entendem? O ativo já é uma outra situação. Eu tenho a intenção de prejudicar. E essa intenção é movida pela paixão. Por um sentimento de que Ah, você, eu tenho que me vingar de você. Onde você for, eu vou. Onde você for, eu vou. Você fez aquilo comigo, não vai ficar assim. Você vai cair. Eu tenho a intenção de fazer isso com você. Eu quero lhe prejudicar. Então, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho consciência da ação que eu vou exercer. E é essa obsessão ativa que a gente vai trabalhar um pouquinho. Diga, minha... Espera, calma. Que o microfone está ali. Disseram que está gravando. No caso, por exemplo, das pessoas que bebem ou têm algum vício. Bebem, fumam, usam drogas. Elas acabam, o campo energético, atraindo os desencarnados que necessitam, que prevalece esse vício de quando desencarnaram. Mas eles se aproximam, eles podem estar no ouvidinho ali, não, beba, beba, porque vai atender ao meu vício. Como eles também podem estar próximos de mim, isso é um vício meu, e eles podem estar próximos a mim só para eu estar usufruindo daquela sensação. Então, nesse caso também se classifica como ativo e passivo. O que classifica como ativo e passivo é a intenção. É a intenção. É quando ele interfere. Isso. É a parte dele para você. Então, eu não tenho a intenção de te prejudicar. Mas de tanto que eu me aproximei de você, que eu quero muito, isso acontece com vícios. Eu quero muito esse fluido, essa aproximação de afinidade. Eu quero muito sentir isso. Eu não quero lhe mal, eu não quero nenhum mal, é quase um parasita. Eu estou bem aqui, eu quero esse fluido para mim. Eu não vou lhe fazer mal. Mas acaba fazendo mal a você, porque isso é um desgaste energético. Então, ele vai acabar, mesmo sendo passivo, por virar ativo. Por quê? Porque se eu pudesse, por exemplo, criar uma consciência, querer largar o vício, como tem várias pessoas que ficam na tentativa de largar e falham, ou alguma outra situação, porque tem várias, de consumo, de tudo. São várias. A gente vai ver quase algumas, porque não dá para ver tudo. Por ele estar junto, o desejo dele, porque eu atraí antes, já vai estar interferindo em uma decisão minha para frente. Então, acaba de passivo, chegando passivo e virando ativo. Acaba sendo uma influência simples. É uma obsessão simples. A gente vai ver mais lá na frente. São os tipos. A questão que eu quero que vocês entendam é que, da parte dos obsessores, existe uma intenção. Ele não nasceu obsessor. Ele criou a obsessão. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a desmistificar a ideia de que ele já nasceu mal, de que é um demônio, que é assim. Não. São escolhas que foram feitas, porque são pessoas. Elas estão presas nesse ciclo psíquico, nessa mente dela, que acabou favorecendo a isso. Mas a gente vai destrinchar mais coisas. A obsessão é uma ação persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa. Não é só porque você ouviu uma influência que você já está obsediado. Existe uma ação consistente. É uma coisa que leva tempo. Não é de hoje. Porque tem muita gente que acha, meu Deus, eu estou sentindo uma dor de cabeça, é uma influência. Não, não é isso. É dor de cabeça mesmo. Você tem que verificar quando é realmente dor de cabeça ou não. Mas quando isso se torna persistente e tem outros sintomas, aí cabe você começar a investigar isso. Mas não é sair por aí dizendo que já é obsediado, que até mesmo você se obsedia. E aí vai das influências que vão dar simples até as mais graves. E a gente vai passear por elas. E aí eu volto a dizer, obsessores são pessoas como eu e como vocês. São pessoas que, por motivos diversos, elas se encontram sem esclarecimento. Elas precisam de esclarecimento. Estão perdidas de alguma forma. São gente como a gente que sofre, que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e o próprio amor. Então, vamos desmistificar a ideia de que eles são maus. Vou repetir de novo. Estou sendo redundante. Mas eu quero que vocês entendam que eles são pessoas que eles precisam também serem acolhidos. Quando temos o trabalho na casa de desobsessão, do trabalho de cura, estamos tratando com pessoas que estão ali por algum motivo, que estão presas com seus traumas, suas culpas, com seus achares, que ficam circundando entre elas mesmas e elas acabam se tornando obsessoras por algum motivo, por falta de esclarecimento, falta de ampliação de consciência. Então, a gente tem que tratar com pessoas. E isso também nos faz pensar que hoje, o que temos que fazer para não sermos obsessores amanhã? Quais são as nossas paixões, os nossos entendimentos, a nossa consciência, a nossa amplitude? O que nós temos que aprender conosco mesmo para não sermos amanhã? Entendem? Então, a gente tem nossas falhas, nós temos nossas dificuldades, nós somos mentirosos, temos todos esses sentimentos de raiva, de ciúme, de tudo. Mas até onde está na nossa consciência para trabalhar isso? que não se transforme em algo maior que a gente bota embaixo do pano e depois ele explode. Porque o que somos aqui também somos na erraticidade. O que levamos conosco é o que nós sentimos, nós pensamos, nós agimos, nos conscientizamos. Então, é importante a gente entender que quanto mais a gente tem autoconhecimento, menos obsessores existem. Porque a gente vai, não precisando ficar preso nessas molas psíquicas. E eu achei muito interessante esse texto e eu quero ler para vocês. Não existem maus espíritos, mas pessoas com desequilíbrio ou personalidade difícil são pessoas que naquele momento estão em atitude inadequada e muitas vezes com comportamentos radicais. Aquela coisa cega, aquela fé cega de que ninguém muda aquela pessoa. Às vezes, ficamos assim. E embora algumas pessoas desencarnadas ou encarnadas, temos que levar em consideração isso, prejudiquem outras pessoas pela obsessão. Eu estou atualizando a linguagem do texto para vocês ampliarem mais um pouquinho. Elas também podem ter boas atitudes em outras situações. Eles não são permanentemente obsessores. Elas se tornaram obsessores de alguma forma. E quando a gente trata com essas pessoas, é buscando resgatar essa humanidade pelo amor, pela paciência, fazendo com que elas se enxerguem o espírito potencial que é, com a habilidade potencial que é. Entendem? Vamos lá. E o obsessor, ele fica preso às suas paixões. Ele não é diferente de nós. Eles se aprisionam e isso repercute. É como se fosse uma fé cega quando você tem um estado de nervoso, de que você não enxerga o que está acontecendo e você age só pela emoção. Entendem? Quando você não tem o equilíbrio disso, você pode, sim, se tornar um obsessor porque você está com um objetivo tão claro de que você quer aquilo de tal forma que eu vou passar por cima de todo mundo para conseguir. Não me interessa. Ela não cuida bem do meu filho. Eu já desencarnei. Meu filho ficou. Eu não aceito aquela mulher como cuidadora do meu filho. Não aceito. Então, eu vou fazer o quê? Não, eu vou fazer de todo jeito que ela saia da vida dele. Não aceito que meu marido tenha outra esposa ou que minha esposa não tenha outro marido. E aí vai. São ideias fixas que você colocou tanto, movido pelas paixões, pelas emoções e os pensamentos que você acabou se tornando um obsessor. Entende? Vocês estão tão calados. Está ótimo. Está ótimo. Tenho 365 slides para poder conversar. E aí você encontra alguns, eu trouxe para você alguns obsessores que criaram coisas na sua mente, criaram paixões, formações e ficaram presos a estas ideias. E eu vou trazer alguns aqui para a gente conversar, mas existem muito mais. Senão a aula ia ser mais do que eu deveria, então vão reclamar comigo. É o dia das plaquinhas, eu que vou sofrer com isso. Temos os espíritos moradores. É a alma desencarnada em que vida tinha um apego a um certo lugar e escolheu ficar por lá. É aquela pessoa que tinha pego material de tal forma que se ela pudesse levar com ela, ela levá-la. Na mediúnica do básico de três semestres atrás, teve um caso desse. Vocês vão assistir um atendimento de desobsessão. E ele estava apegado à matéria da casa na fazenda. Ele tinha uma casa e ele não aceitava o que os filhos estavam fazendo. E ele queria interferir no processo. E aí ele foi acolhido, foi conversado, e aí foi encaminhado. E aos poucos ele vai despertando de que não é assim. Que ele tem que trabalhar o amor, o perdão, o desapego. E isso leva tempo. É a mesma coisa quando a gente vai para um psicólogo e não é da noite para o dia que se resolve. Leva-se tempo. Mas a base de tudo é a moral de Cristo. É esse o ensinamento, é esse amor que a gente tem que trabalhar com essas pessoas. Terminou de ler, minha gata. O que ela passa? Posso passar? Posso. Outro tipo, são os atraídos. Minha amiga ali estava já antecipando meus slides. A atração ou afinidade poderá ser por diversos motivos, porém, geralmente, de baixas vibrações, como, por exemplo, ciúme, medo, raiva, compulsão por vício, por sexo, sintomas de depressão, ganância, agressividade ou até mesmo ansiedade. Quando estes sentimentos são muito fortes e você fica muito tempo com eles, vivendo essa rotina, suas vibrações podem cair. E é aí que começam as conexões. Eu me conecto, eu atraio aquela pessoa que tem a mesma intenção que eu. Se eu só vivo nesse meio, não é que você não vá sair, não vá para um vasinho, não vá fazer nada, não é assim. Não é eu estou aqui e de repente estou obsediada. Não, não é assim. Eu vivo aquilo ali, eu respiro aquilo ali, que antes eu só bebia no final de semana, hoje eu bebo a semana inteira. e aí vem as consequências do alcoolismo e aí eu começo a perder o controle de mim mesmo e aí eu me torno porta, eu abro uma porta para que alguém olha a fulana ali, olha a minha gente, eu estou aqui precisando sentir essa energia, ela está ali propícia, eu vou ali. Nem é parente, é pura afinidade, é uma atração e ela está vibrando na mesma sintonia que ela. então a gente podemos dizer assim, somos uma antena, a gente só toca a rádio que você conecta. Se eu sou o Globo FM, eu não vou nunca conectar a Bahia FM, mas se eu mudar a minha faixa vibracional, quem sabe quem ouve lá alcança eu aqui. Outro tipo, por amor, botei entre aspas porque não é bem o amor, aquele é visto também como um apego. a separação causada pelo desencarne de uma das partes muitas vezes causa revolta e transtornos. E não só desencarne, mas se a gente for pegar e botar um exemplo que a gente tem aqui, presencial aqui, no plano físico, quantos casais não aceitam separação? E ele passa a perseguir a pessoa. Isso é uma obsessão. eu não vivo sem, eu não aceito. É esse o sentimento que move o obsessor para prejudicar o outro. E aí, quando ele desencarna, ele vai ser diferente? Ele vai pensar diferente? Não. Pode ampliar mais ainda. Ele pode, como está confuso, não ter a consciência de que desencarnou, ou então ele tem a consciência que desencarnou, então ele fica transtornado porque ele não conhece, não estudou, nunca se preocupou com isso, fica perdido, sujeito a qualquer intempéria e aí vai. Eu vou atrás daquela fulana, daquele fulano que isso não é mesmo não é de mais ninguém. Não aceito. Então, entendam, os obsessores são movidos por paixões criadas por eles mesmos, não trabalhados quando eles poderiam ter trabalhado. mas não é porque eles estão desencarnados que não pode ser trabalhado, por isso existem os acolhimentos. Outro tipo, os escravos. Infelizmente, é comum um espírito ficar traumatizado e confuso com o seu desencarne e continuar a vagar à mercê de seres com a energia mais dominadora, encarnado ou desencarnados. Muitas vezes eles se submetem a situações de troca e se aproximam dos desencarnados, ele pratica a obsessão, pois neles eles veem a oportunidade de se libertar dos transtornos. São aquelas pessoas que elas não vão, mas elas, como elas estão confusas, tem uma outra pessoa ali que vai fazer por. Por exemplo, eu estou querendo lembrar uma palavra, mas esqueci. Mas vamos lá. eu quero que ela faça algo para mim, mas de tanto eu fazer, dizer a você que eu tenho que fazer, você tem que fazer e você acaba cedendo e você vai fazer a minha vontade, porque você quer se livrar logo do assunto. Não, eu vou fazer logo, ela me pediu para fazer tal coisa para eu me livrar. Vou me livrar dela, eu vou fazer. E aí, eu vou ampliando isso para causas mais graves. então a pessoa ela acaba sendo manipulada, essa é a palavra, de tal forma que ela acaba fazendo o que você quer que ela faça. Porque ela mesmo não tem forças para dizer não. Quantas vezes a gente já viu casos assim de pessoas que são facilmente manipuladas e de repente elas abraçam bandeiras, missões, causas que ela depois pergunta, o que eu estou fazendo aqui? isso acontece também no plano desencarnados. Ele vai encontrar um outro desencarnado que tem a habilidade de manipular o outro porque ele precisa que o outro faça o que ele está mandando. Ou a gente mesmo pode manipular um desencarnado. Digamos, eu sou casada com fulano, mas ele sempre foi submisso a mim. Ele desencarnou primeiro do que eu. Eu posso azuar a mente dele, chamar ele o tempo todo para ele fazer as coisas. E se ele não sabe dizer não, ele vai fazer. Ele vai ficar perto, ele vai ficar próximo, ele vai acabar influenciando outra pessoa. Fulano, você se estivesse aqui, você deveria ir lá fazer tal coisa. Ele submissamente vai e faz. Entendem? É muito amplo. A nossa conexão é muito maior do que a gente imagina. Mas a gente tem que lembrar, somos pessoas, que se a gente for cair na ignorância das coisas, a gente não ampliar nossa mente, a gente fica suscetível e não consegue passar para a próxima etapa, que é a evolução da gente. A gente tem que progredir, crescer, no bem, no amor, para que isso não mais aconteça. Entendem? Estão tão caladinhos, sérios, olhando para mim que eu estou até com medo. Vamos lá, o próximo. Servidores do mal. A classificação é essa. Esses espíritos acreditam fielmente que têm uma missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Eles são espertos, sutis, inteligentes. Seus objetivos são de destruir o fruto do bem e implantar conceitos deturpados e negativos. Eles atuam nas fraquezas e estimulam intriga, fofoca, briga. O que é isso? Eu acredito tanto que eu estou tão certo disso que a minha minha... Eu acho que você está fazendo errado. Eu não concordo com a sua opinião. A minha está certa. E você está me incomodando. Seu Livaldo, eu não estou gostando de você. Você está indo por um caminho que não é o que eu quero. E eu acho que você está errado. Aí você vai dizer que não, que não sei o que. Ah, quer ver? Quer ver que ele está errado? Eu vou fazer de tudo para ele fazer cair no erro dele. Para mostrar que eu estou certo. Quantas vezes a gente já viu casos de pessoas assim? E quando a gente desencarna, você acha que vai ser diferente? Ele vai fazer isso com outros desencarnados que estão confusos, perdidos, e que eles são suscetíveis a essa manipulação. E aí é aquele termo que vocês já ouviram, legiões. Ele tem um poder de manipulação daquelas pessoas de convencimento de plateia tão grande que ele disse que eu aceito o que você está falando, entendi, eu não, vou fazer isso. Mas às vezes ele nem sabe por que ele está seguindo aquele cara. Que convicção é essa? Que mente tão assim quadrada, radical, que é o mesmo, a desobsessão vem aí para esses trabalhos. Meninas, pergunta. Perguntem. Eu não sei se é uma pergunta ou um depoimento. Conte tudo, não me esconda lá. eu estava lendo os livros de André Luiz e chegou no, não sei se missionários ou obreiros, um desses. E aí apareceu a legião, que tinha casa, socorro, que eles desciam para fazer o trabalho e quando ia tirar, tinha uns que não podiam sair porque eles estavam, eles têm que estar realmente sentindo aquilo e mudar de vibração para poder ser libertados. e uns até tentavam, mas a legião não permitia fazer de tudo para segurar. Manipulação psíquica. Pois é, isso aí me deu um pavô. Te juro, larguei o livro lá e parei de ler. Agora você vai voltar a ler de novo. Vou voltar, mas não, por quê? Eu frequento o centro. A gente tem a questão da racionalidade da gente. A gente sabe que tem um poder de pensamento, poder energético, poder de atração, mas nós sabemos também que nós estamos botando o pezinho lá para chegar numa evolução, num processo evolutivo, mas ainda não estamos. Então, nós estamos sujeitos sempre a altos e baixos. Nós estamos correndo atrás das virtudes, nós estamos correndo atrás de bons pensamentos, mas temos nossas fraquezas. Então, assim, uma dessas, aí vem um desse. e te domina. Ou então, eu pensei, quando desencarnar, a questão da culpa, principalmente, é como o Luiz estava falando, Bin Laden provavelmente ter passado direitinho sem um brau, sem nada, com toda a miséria que tenha feito. Por quê? Porque ele tinha uma causa, ele defendia, ele achava que estava fazendo por bem, ele não tinha culpa. Não quer dizer que ele não vai ter o resgate. Ele vai ter o resgate, mas ele vai passar direto. Enquanto que outros, tadinhos, só pela questão da culpa, da baixa onda, de tudo, fica ali preso e acaba sendo dominado por essas regiões, por fraquezas. Então, vem a questão do estudo, da racionalidade. Por exemplo, eu tenho um filho, eu digo, quando eu me afasto desse filho, desencarnei, ninguém sabe, sou eu ou ele primeiro ou desencarnei. Eu já estou me trabalhando, siga o seu caminho. vai embora e deixe ele, que ele tem o dele. Vai ter quem cuide dele. De alguma forma, ele tem que passar. Mas eu já sei que eu me cedio até em vida por causa da superproteção e peço de passar por algumas experiências. Então, assim, muitas vezes a gente está sujeito a essas regiões. E aí? Casa espírita? E aí, meu amor, vou lhe dizer uma coisa. Não é porque você pensou que vai acontecer. Não é assim. Eu vou ver o que eu estou falando. Não, pare de maluquice. Você vai estudar, você vai voltar a ler esse livro agora com outros olhos. Não é só o ato de pensar em você. Você tem que trabalhar quem é você. Você acolhe suas imperfeições. Você reconhece suas imperfeições. Você consegue se perdoar. Quando a gente trabalha todas essas questões que nós temos, nós colocamos luz a essa sombra. É muita terapia. Pois é. Por que muita terapia? Porque, assim, a gente está no processo de autoconhecimento. Já é o primeiro passo. Então, assim, eu sou muito reflexiva e tenho um processo de autoconhecimento. Mas, no meio desse processo de autoconhecimento, você sabe que ninguém aqui é perfeito e está aqui para evoluir. E não vai acontecer. Mas, por exemplo, eu como uma pessoa muitas vezes ansiosa ou controladora ou impulsiva. Quero que aquilo aconteça rápido. Se aquilo não acontece ou eu não tenho o domínio daquilo, eu sei que está, eu tenho que evoluir, mas não consigo. É muito difícil, racionalmente, você pensar, não, tudo tem seu tempo, eu vou chegar lá, tenho uma caminhada, é um processo, entendeu? E você acaba a sua onda baixando. E nesse aí, o orai vigiai está aqui. O orai vigiai não é você, ah, eu tenho que só pensar bem, eu tenho que só pensar bem. Não, você tem que aceitar até na hora que você, até na hora que você está sendo ruim. se você se percebe que está fazendo alguma atitude errada, ou você está muito ansioso, ou você está fazendo alguma coisa, você percebe, tem consciência, você consegue reverter. Justamente. Vem a culpa. E aí você fica presa dentro das suas tramas psíquicas, e daí, para afundar, para o poço, depressão, e lá vai, e aí ninguém mais te acha, você se perde no seu mundo, você vai para o vale escuro, que é a sua própria mente. Tudo é sua mente. Tudo parte de você. Por isso que o autoconhecimento é importante. Hoje, você já não vai mais fazer isso. Ah, eu fiz algo errado, eu desejei que fulana se lascar. Desculpa, você nem pode falar essas coisas. Que a pessoa vá para aquele local, assim, tal, e você diz, vixe Maria, olha o que eu falei. Dá para eu corrigir com ela e pedir desculpa? Se não dá para pedir desculpa a ela, mude sua atitude, nunca mais faça a mesma coisa. Até você aprender. Ou você aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas eu prefiro aprender pelo amor, porque nós temos que ser sábios. A sabedoria está em você aprender pelo exemplo que os outros já fizeram, já trouxeram. Se você sabe que aquele caminho, se você caminhar, você vai cair, por que você vai? ou você se prepara para passar por aquele caminho e não cair tanto. Mas não dizer, ah, eu vou porque eu tenho que aprender minhas próprias experiências caindo mesmo e esquece do outro. Então, é falta de sabedoria. Hã? Pois é. Mas tem horas que você não é a mola mestra dele. Ele é ele, você é você. Você vai até aonde você alcança. Quando você perceber que você está influenciando o outro, pare e reflita. a menina ali, me ajude, para os coleguinhas. É, que ela está aqui toda empolgada. Tentava mostrar, não vá por aí, porque não sei o quê, não sei o quê, já vivi isso. Não, você viviu, agora deixa eu viver para eu aprender. Pois é. Preferia a dor, não é? Aí você acolhe paterna, materna, diz que está tudo bem e segue. Ele fez a escolha dele. Não fui eu que fiz a minha. Isso é a experiência dele. Pois é. Então, pronto. Bem-vindas terapias, terapeutas e tudo mais. Temos outros tipos. Vingadores. Deixa eu olhar meu horário. Estou bem. Vingadores. Não é raro desafetos de outras vidas nos encontrarem. Este obsessor tem dolorosas lembranças como se tivesse acabado de acontecer. Ele ainda sente na própria pele aquelas dores profundas. Ele revive aquela motivação que, enquanto eu não me vingar de fulaninho, não vai resolver. Ele é inspirado pela vingança. Ele é motivado por isso. E se ele faz isso aqui, quando desencarnar, ele vai continuar fazendo. Ele vai lhe perseguir. Ele vai tentar te achar que talvez nem lhe ache porque sua vibração é outra, você está em outro pensamento. E se ele te achar, ele vai fazer de tudo para que você caia. E aí vem os tratamentos de desobsessão que é para conversar com esse espírito e tentar encontrar o perdão. Mas parte dele. entendem? Tudo certo? Diga, meu amor. Você está lá no fundo por quê? Só um minuto para eu chegar. Vai, calma. Eu tenho uma dúvida em relação a esse trabalho de desobsessão que sempre eu vejo vocês falando que até a mesa mediúnica aqui também, se eu não me engano, quando tem um espírito, o trabalho é justamente aconselhar esse espírito e tal. Eu queria saber se dentro do plano espiritual não existem outros espíritos que também por ter até uma facilidade maior de intervir eles, não façam algum tipo de trabalho nesse sentido também, os nossos mentores, enfim, tudo mais. Porque eu sempre ouço nesse sentido, eu cheguei atrasado, não sei de que forma os obsessores eles conseguem atingir diretamente o encarnado, mas eu fiquei pensando se ele faz isso com o encarnado pelas vibrações que a gente emite, faz sentido, não tem ninguém nesse plano espiritual que possa auxiliar e intervir ou às vezes, como você falou, às vezes a pessoa chega desorientada, então acaba aumentando o sofrimento que ela já tinha, os apegos, enfim, porque eu sempre vejo que a gente aqui faz o trabalho, a gente, os pessoas médiuns fazem o trabalho de desobsessão, os encarnados fazem o trabalho. É os encarnados, mas eu não sei como é que é, se no outro plano tem esse trabalho também. Eu vou fazer um resumo do início da aula que você perdeu e aí eu volto. Espíritos são o quê? Pessoas. Você vai deixar de ter sua perspectiva do bem depois que você desencarnar? Não. Então o trabalho que é feito aqui como encarnado, você também pode fazer como desencarnado. do mesmo jeito. Então a gente vive uma experiência material e uma experiência espiritual da erraticidade. Então se você está em conflito, você pode não estar enxergando esse resgate. Mas de alguma forma, como eles não nascem maus, eles se tornaram obsessores, eles aceitaram o acolhimento e vieram até aqui. Trazido por quem? Por uma equipe espiritual que veio fazer o trabalho. O resgate que são feitos nos umbrais, os umbrais são as nossas mentes distorcidas. Você plasma isso. Eu acho que eu, quando eu morrer, Deus me liga, estou dando um exemplo. fulaninho, quando morrer, ele acha que vai ficar no lodo porque ele não presta, é a culpa. Eu não presto, eu tenho que sofrer mesmo. Ele vai para onde? Para onde a mente dele disse que ele ia fazer. O potencial que a gente tem de condução da nossa mente é incrível. Entende? Então existe. Diga, meu amor. Eu ainda tenho 365 slides. Vou falar rápido. Mas, então, se no caso fulano está obsediado, não vier um cinto espírita, existe a possibilidade de, no próprio plano espiritual, isso ser resolvido? Ah, tá, pronto. Sim. Os trabalhos não param. Mesmo porque você não dorme. Então, não tem a necessidade do corpo físico de dormir. Então, o trabalho vai continuar até, às vezes, ele precisa do choque anímico. Essa energia condensada que nós temos, ele precisa disso, desse fluido energético para ele se sentir bem e aí ele consegue entender, ouvir, às vezes. Por isso que é ter paciência, constância, calma, porque, às vezes, não é em um só atendimento que resolve. aí, de lá, ele pode ir para uma sala de acolhimento, pode ir para um hospital, ele pode ir para outros lugares. E o tratamento, se ele aceitou que quer, ele vai ter. Pode ter sempre aquela influenciazinha de alguém dizendo, não, não, está errado, tenho medo. Não, ele vai fazer mal comigo. Não, não sei o quê. a gente tentar quebrar isso dele é o trabalho da desobsessão que eu vou deixar para a Tânia na próxima aula porque isso é um... Não é, minha gente? Vamos lá. Falei de Vingadores? Falei. Não ou falei? Para saber se vocês estão ligados porque a outra ali disse que não, queria saber, mas está com dúvida, amiga. Vamos lá. E como os obsessores se conectam conosco? A obsessão não ocorre por culpa exclusiva dos espíritos que a gente vai melhorar, não é inferiores, mas que estão vivendo na ignorância. E é o indivíduo que não são portadores de poder de adentrar a vida do encarnado sem serem convidados. O indivíduo é quem emana a energia o tempo todo e atrai coerentemente essas vibrações. você tem que estar em uma faixa vibratória de igual semelhança para poder ele se conectar com você. Por isso que não é tão rápido assim. Não é assim. Conectei. Entende? E eles usam fale. Ou eu termino a minha fala e consigo? Vem a minha... Como é que se dá o caso de um... uma pessoa que não está fazendo o mal, não está agindo no mal, ele está ajudando alguém que está precisando, como é que age o obsessor nele para não realizar a ajuda para a pessoa que o obsessor está incidindo? Não fiz entender. Vou tentar entender a sua pergunta. A pessoa está fazendo um tratamento. Uma determinada pessoa está sendo obsidiada. Eu vou ajudar essa pessoa. O obsessor vem também contra mim para que eu não faça essa ajuda? se você abaixar a sua vibração, sim. Se ele achar brecha de conexão com você, ele vai incidir, sim. Ele pode não achar brecha em você, mas se a raiva dele for tão grande assim, que normalmente isso não acontece. Mas se a raiva dele for muito grande, ele vai procurar quem da sua família para te atrapalhar. Indiretamente. Para poder indiretamente atrapalhar você, porque você está atrapalhando ele. Mas normalmente não é assim. ele vai continuar insistindo na criatura até ela conseguir. É mais fácil ele atrapalhar ela do que atrapalhar você que está ali. Entende? Existe, mas ainda é raro. Não é sempre só porque eu estou ajudando fulano que eu vou ser... Entendeu? Marinho. Quem me chama? Me lembre porque eu não era nascida. Nem lembro. Todo mundo assistiu o Reprey. Passou, não vale a pena ver de novo. Ah, minha filha. Tem no Globoplay. Sim, senhora. Humilhação. Entendi. Mas eu entendi. Existem vários exemplos dessa novela, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não lembro. Todos. E como é que eles se conectam? essa sintonia, essa vibração? Eles se conectam por uma ação persistente. Então, eles vão tentar fazer isso acontecer por telepatia, hipnose, envolvimento fluídico, que é a simbiose, que é o que a gente falou aqui, que eles vão tentar pegar a mesma faixa vibracional que você para sugar aquela energia. a ideia fixa e magnetização. Nós somos... Aqui embaixo tem uma coisa muito interessante. Nosso pensamento é uma radiação expelida de formas de onda eletromagnética que formam um fluido mental magnético. Somos pura energia. Estou indo. Tchau. Estou indo. Tchau. É porque o outro microfone caiu. Ô, Coetia. Aí tem uma falha técnica ali. Está bem ele. É bem rapidinho. Não quer dizer que a gente também só tem essas influências negativas. Porque nós temos, como já foi dito, o nosso mentor, o anjo guardião, familiares de outras encarnações ou dessas que estão ao nosso redor também torcendo por nós e mandando vibrações positivas. Ele só torce se você não se conectar e não fizer a sua parte. Não, você tem que ter a conexão. Mas, assim, existe uma certa influência. Ele tenta influenciar de alguma sorte. Como existe a influência negativa, existe a influência positiva. Aí, o seu livre-arbítrio é quem vai determinar. Qual a rádio que você vai sintonizar. Exatamente. Mas não deposite toda a força nas crianças lá que estão lá tentando ajudar a gente. Eles estão muito ocupados. Também, né? Porque tem hora que ele desiste de você. Não. Diga, meu amor. Hã? Oh, meu Deus. Diga, meu amor. Eu vou acabar muito rápido? Não se preocupe, não, que eu tenho uma dinâmica top pra vocês. Tô ligada. Ela tem um objetivo que ela tá adiantando muito. Tô adiantando? Dá pra falar mais devagar? Não, mas eu tenho uma outra coisa caso isso acontecesse. Você tá aprontando. Não é só vocês que me fazem emocionar. Mas vamos lá. Quem sabe mais tarde a gente para. Possibilidades de conexões. A gente já viu algumas, já conversou sobre algumas, né? Que é desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Encarnado, encarnado, a gente viu que a gente aqui mesmo faz as nossas coisas, porque somos pessoas, somos desses de vez em quando. desencarnado para desencarnado, a gente viu, né? A questão das influências negativas. Obsessão recíproca. Eu, você, você faz um coletivo aqui, normalmente é o que acontece nas legiões, né? Como as chamadas legiões. Acho que deve ter outros nomes, mas pra vocês entenderem. É recíproco. E a auto-obsessão. Esse aqui eu quero falar um pouquinho sobre a auto-obsessão. A pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma, prejudicando sua normalidade psicológica. Esse tipo de obsessão são problemas anímicos. Dramas pessoais, traumas, remorsos, culpas e situações provindas de sua intimidade. Vocês já ouviram aquela música do TikTok, né? Corta essa parte. Não preciso de ninguém pra fazer comigo. Não pode falar essas palavras aqui. Pra fazer coisas comigo, você não precisa de ninguém pra você se ferrar sozinho. Então, nem sempre a culpa que você carrega, o drama que você faz em sua vida, você está obsediado. Você não precisa de ninguém. Se eu não me engano, no class tem um videozinho lá dos amigos da Luz, que eu acho que é esse episódio que está lá falando, que o obsessor está tentando obsediar o cara, mas não consegue porque ele mesmo está fazendo sozinho. Ele disse, rapaz, eu vim aqui, achei século, eu estou querendo chegar nele, mas ele mesmo não quer fazer nada. Eu não preciso, eu estou pedindo ajuda ao amigo espiritual bom aqui pra ver se levanta esse homem. depois procurem lá pra assistir, que é muito interessante. Mas ele não precisava de força nenhuma, então você se dramatiza tanto, ó oásia, ó a fé, minha vida, eu não sirvo pra nada, isso só acontece comigo, que tristeza, vou morrer ali. O cara vai olhar pra mim, sim, não preciso fazer nada, nem preciso empurrar, ele sai, cai sozinho. Entendem? Então, nem tudo é o outro. você também tem suas responsabilidades, então não achem que vai ser diferente se você desencarnar e vocês vão ter a mesma coisa, eu continuo lá, me achando lá e aí você fica suscetível com mais facilidade às influências. Entenderam? Então, orai, vigiai, se precisar de psicólogo, busque, se precisar de terapeuta, busque, não se aquém. Não jogue pra debaixo do pano todas as emoções que vocês sentem, achando que você... Não, não posso sentir isso. Pode sentir, sim. Ah, eu vi a blusa dela, linda, inveja poderosa, daquelas bem braba, queria pra mim. Desde que você não mate ela pra ter a blusa, tá tudo certo. Que aí é que começa a obsessão, a minha obsessão por ela. Eu tô querendo prejudicar alguém para poder eu ter aquilo ali. Esse é o ponto-chave das conexões. Se eu começar a achar que eu tenho que prejudicar ela, eu abrir uma brecha psíquica pra eu ser, eu boto aqui na minha testa, me obsedir, tô aqui disponível. Entendem? Então, calma. E aí vamos às portas, que são essas nossas imperfeições. E ela, a obsessão, ela só se instala na mente quando o obsessor encontra nossas fraquezas morais e a gente coloca uma placa bem grande e me obsedir. Gostei dessa termologia. Então, nossas fraquezas morais, nossas imperfeições morais podem se tornar brechas psíquicas. O que a gente tem que cuidar é que ela não se torne essa brecha. Porque é normal errarmos. É normal pensarmos eu vou matar fulaninho, mas não fazer, por favor. Não vão dizer por aí que eu tô achando que é pra me matar. É bom, pelo amor de Deus. Senão eu perco o meu emprego e mal cheguei. Não é isso. Somos possíveis de matar qualquer pessoa. Mas se nós formos movidos por nossas paixões, a gente, no calor das coisas, a gente faz. Mas a gente, com consciência, que a gente entende que não é isso, a valorização da vida, o entendimento, isso faz a diferença na hora que você estiver lá constelando, tendo essa crise existencial, no meio da briga você consegue se sentir sereno. Não é fácil. E a senhora disse que não ia escrever nada. Vamos lá. E aqui são alguns exemplos de brechas psíquicas. A invigilância. Elas abram e acabam aproximando e são um conjunto de palavras, ações, pensamentos. E aqui são alguns exemplos. depressão, pessimismo, desânimo, maledicência, orgulho, egoísmo, avareza, revolta, ódio, medo, desregramento sexual, vícios de todas as formas, ociosidade, até preguiça, ideias negativas, ciúmes. e isso constantemente de uma forma a longo prazo pode abrir a brecha para um obsessor se conectar com você porque você baixou sua vibração de tanto você pensar nisso. Certo? Não quer dizer que vocês não vão deixar de ir para as festas para ficarem felizes, não alcoolizados, por favor, que eu acho que vocês já entendem que não precisa tanto, mas podem mudar o patamar. Vamos lá. Essas duas aqui eu achei interessante trazer para vocês para a gente refletir um pouquinho. É eclosão da faculdade mediúnica. Quando por razões pessoais a pessoa se nega a aceitar o fato que se impõe. Ela tem a habilidade mediúnica, ela é ostensiva e se nega. Não se educando e não sabendo controlar nem como canalizar para o bem acaba por inexperiência nas influências negativas. Eu não quero, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, mas sou um médium ostensivo. Eu sou uma antena parabólica para uma influência negativa, sim. Eu abri uma brecha. Mas quando a gente se educa, quando a gente começa a canalizar para o bem, isso não acontece. Entendem? E aqui embaixo é o mau emprego da faculdade mediúnica, da parte daqueles médiums que por falta de orientação e educação, porque o médium não pode deixar de estudar, a gente nunca pode parar de estudar. É a fonte do nosso conhecimento. Quando a gente para, cristaliza e acabam fazendo o mau uso de suas potencialidades em virtude de suas paixões, vaidades, ambições e abrem portas para as obsessões. Eu acho que eu sou uma médium daquela porreita, me acho tanto que eu não preciso de mais nada, eu já sei de tudo. Se eu me acho muito, me entrego as minhas vaidades, as minhas paixões, eu abri uma brecha psíquica e eu acho que a minha comunicação, isso é um exemplo, pode ser de outras formas, mas eu acho que aquela comunicação que está ali comigo é de uma pessoa de luz e na verdade não é. Eu estou me influenciando porque eu estou movida pelas minhas vaidades. Tudo é o que você vibra dentro de você, do que você acredita. entende? Isso tem que ser uma constância na sua vida. Entendem? Vamos lá. Graus de obsessão. A gente vai passar por alguns deles. Pode ser uma coisa simples, uma coisa mediana e uma outra mais grave. Vamos lá. Obsessão simples. A opção dissimulada e persistente em que um espírito lança sobre a pessoa seu pensamento forçando-o a fazer suas vontades sugestões gerando uma confusão mental. Aqui é a sugestão que a gente sofre. E normalmente são essas aí. Deixa ela chegar que eu vou continuando minha sala. Revolta, ódio, desânimo, comodismo, vingança e ansiedade são sentimentos que reverberam na pessoa e pode ser brechas psíquicas para esse tipo de obsessão. Eu não entendi, Marie, aquele termo forçando. Porque assim, o espírito, o desencarnado, o desencarnado, ele pode lhe influenciar, mas forçar você a fazer alguma coisa, até aí, pelo que eu já vi. Só se você permitir. Esse é o caso do grau. Eu já estou entrando nos graus. Aí já está na obsessão. Isso, propriamente dito. Já estamos vendo os graus, já saímos da influência, que antes era só uma sugestãozinha no seu ouvido. E aqui já é um grau de obsessão mesmo. A pessoa já está lá com alguém próximo, seja encarnado ou desencarnado. Eu quero que vocês pensem ampliem esse pensamento que isso também ocorre entre nós aqui no plano físico. Então, é mais fácil a gente lembrar dos exemplos que nós temos aqui para poder refletir lá. É a mesma coisa. Não deixamos de ser quem somos só porque a gente desencarnou. Certo? Então, ele vai começar a sugestionar, manipular você. Vai lá. Por que não? Por que não? faça isso. Pegue, 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 pegue mesmo. Ela merece essa punição mesmo? Bote perto da escada para ela cair. Você não gosta dela mesmo? Entende? Você tem que causar esse malefício e chegar a um ponto que é só essa... Você acha que é sua mente. Não, gente, que pensamento horroroso é esse que veio? E aí vai ampliando esses pensamentos. Aí vamos ao segundo grau que é a fascinação. É uma ilusão produzida pelo obsessor diretamente na mente do seu alvo, da pessoa que está sendo obsediada. Com ideias fixas, com mágoas, fantasias, imagens perturbadas. O fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar como é que eu posso dizer aqui? Fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. É de fazer mesmo acontecer. De realmente você botar o pé na escada, a criatura se esbagaçar, a pessoa está lá, esbagaçar. Mas é o exemplo que me veio à mente. Enquanto você só estava na intenção, você faz. Nesse caso aqui é o ato de fazer. Já chegou no nível de você realmente provocar que o outro realmente tenha o prejuízo. E o que mais motiva são os vícios, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Aquilo ali está tão enraizado em você que você acredita em todos os pensamentos que lhe vêm na mente e que se for para prejudicar alguém, passar por cima para conseguir, você faz. Entendem? Quanto maior o poder de persuasão, mais você faz. É uma manipulação mental que você acredita. E se alguém disser a você, menino, não faça isso. Aquele menino está te influenciando errado. Que nada! Eu sou eu, ninguém me influencia, não. Ninguém me pega. Esse negócio de se misturar com porco e farelo comem. Que nada, menina, eu sou eu mesmo. Meu orgulho é tão grande que eu não estou conseguindo enxergar a trama aonde eu estou. Então, se tornou uma brecha psíquica. Certo? Fofocas paralelas, querem falar alguma coisa? Me ajudem, que estão dizendo que eu estou acabando com meus slides muito rápido. Vamos ao último grau, que é a subjulgação. A subjulgação, ela pode ocorrer em duas formas, moral e física. O subjulgado moralmente é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão, ele julga sensato, diferente da fascinação, porque a pessoa sabe que está obsediada. E na fascinação, não está. Na fascinação, ela não acha que está sendo manipulada por ninguém. Nesse grau aqui, ela sabe. Não, eu sei que ele me manipula mesmo. Eu sei que tem alguém do meu lado, mas mesmo assim, eu faço. Eu não tenho forças para dizer não. Eu não tenho forças para poder dizer que não é isso que eu quero. Ou então, você é movido pela aquela paixão que você lhe cega e vai para o físico. O que é o físico, a subjulgação física? Ela evolui, homogene... Vamos ver se eu acerto. Homogeneização fluídica, que mais tarde levará para o perispírito. Começam a aparecer as crises que afetam o corpo. São estiques, trejeitos, agressões, quedas semelhantes à confusão. Ou seja, ele vai para o ato. Já chegou, não é mais só na mente que ele vai atuar. Ele já faz a indução para que vá para o corpo. Psicosomatiza. Ou seja, saiu da mente e foi para o corpo. O que antes você só estava no pensado, fazer, que você sabe que está, mas agora você já está agindo, comandado. Eu sei. Está na paixão, na cegueira, na briga, na loucura. Eu vou e mato. Eu fiquei cego, me deixei dominar pelas emoções. Veio a intuição, disse, mate, pegue a faca ali e bate. Estou bem dramatizando. Mas para vocês entenderem que ele sabe que tinha um problema, ele sabe que pode fazer isso e se não quis se cuidar e deixou-se levar. Isso eu estou fazendo com que a pessoa age em alguém, mas ele pode criar uma doença para si. Ele pode se automutilar, ele pode, ele mesmo se matar, ele criar uma doença incurável, que ninguém descobre como é que esse menino está doente. Entendem? Vocês estão tão calados que eu estou ficando preocupada. Mas estão entendendo tudo, não é? Pronto. As meninas lá no fundo estão todas olhando para a minha cara dando risada. E vamos lá. as consequências da obsessão, eu já falei algumas, pode ser o suicídio, os vícios mais aflorados, homicídios, doença, loucura, desde que não seja patológica. Isso tem que ser estudado. Tudo é caso a caso. Você não achar que todo louco tem uma obsessão. Eles são propícios por causa de um problema biológico. é dele. Também pode ser uma auto-obsessão, problemas dele. É muita coisa envolvida. E desequilibre o familiar. A família não está bem quando está tudo conturbado. Quanto tempo dura uma obsessão? Depende. Pode ser breve porque você percebeu e buscou tratamento. Pode ser periódica porque você começou o tratamento, parou, achou que estava bem e aí volta tudo de novo. Ou permanente porque você não quer se cuidar, está tudo certo e você quer viver com isso e fica reclamando eternamente e aí já viu. O reclamar eternamente para depois não entenderem mal é que você aceita aquilo ali, leva para a sua vida toda e possivelmente quando você desencarnar você vai continuar do mesmo jeito porque você não buscou uma melhora para você. tudo parte de vocês. Tudo é vocês. Ou eu também, que eu tenho que me incluir no pacote porque nós somos espíritos e somos suscetíveis à influência e nós também influenciamos. E aí é que eu convido vocês a saber aí qual é a energia vibratória de vocês se vocês fossem um perfume. se vocês fossem um perfume qual seria o odor desse perfume? Para você pensar, viu minha gata que eu não sei seu nome? Você mesmo? Tu? Nádia? Claramente. Mas aí eu peço para vocês refletirem qual é o perfume? A vibração não muda porque o seu pensamento mudou rapidamente. Se você é uma pessoa que vive no... Você é bem estereótipo, bem amplo. Se você vive no bem, você começou a aprender as coisas, você está conhecendo a moral de Jesus, você está vivenciando isso, está caminhando nisso, seu perfume vai ser qual? Uma vibração positiva. Mesmo que você caia ali, pensou mal do amiguinho, porque nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. Então, por mais que você caia ali, você reconhece o erro, se perdoa, entende aquele processo todo e você continua mantendo o seu perfume. Você só muda o perfume se essa coisa ruim, esse erro que você fez, essa imperfeição moral permanecer por muito tempo. Aí você muda a sua vibração. Deu não. Deu não. Concordo. E discordo. Eu queria dizer assim, concordo, discordo, não é bem a palavra discordo. É que não é fácil. Por exemplo, você tem os níveis de evolução. Então, você tem aqui o exprimitivo, você tem o que está caminhando, o pezinho lá e aí vai. Então, você está se trabalhando. Todos nós estamos trabalhando. Eu fiz um tratamento aqui, já fiz vários, fiz um aqui agora, só que eu passo por aquela obsessão periódica. por questão... Não sei o que ela vai dizer que está em subjulgação. Como assim, amiga? Obsessão periódica, porque assim, não é que você está ali forçando a fazer mal aos outros, não é fazer mal aos outros. Você está trabalhando o seu autoconhecimento, toda noite, antes de dormir, você acorda com o pensamento, à noite, você programa o seu dia, à noite, você vai fazer uma autoavaliação e vai dizer, poxa, errei nisso, tal, tal, mas vamos para a frente, vamos que amanhã eu não faça isso novamente. Se amanhã eu fizer, de novo, e aí vai. Mas a questão, eu fiz o tratamento para a questão de ansiedade. É tão obsessor que eu faço um tratamento com medicamentos, faço tratamento com medicamentos, e eu achava que, antes, o medicamento surtia efeito. Hoje... Não surtia? Surtia. Hoje, o medicamento, eu posso estar com um medicamento forte, fortíssimo, o que for. Se eu, porque eu sou uma pessoa controladora, eu quero controlar tudo, ter o controle de tudo, do 8 ou 80. Então, o que acontece? Quando eu não tenho ou entro num pensamento negativo de culpa ou de medo, porque eu já tive muitos medos, por influência materna, eu tenho um pai que é de uma forma, uma mãe que é de outra forma, então, a gente tem várias influências no nosso mundo carnal, a gente vem com um plano, mas a gente também tem a nossa influência e tem o nosso livre-arbítrio. Então, dentro dessas influências, aquilo ali fica mexendo com você, por mais que você diga assim, é estar o tempo todo na vigília, é estar o tempo todo estudando, é estar o tempo todo tentando manter essa onda, é isso que eu questiono. Às vezes, não é fácil, muito tempo de terapia, muito tempo de muita coisa. Para você ter ideia, o medicamento não controla. Eu podia tomar duas talias pretas, três talias pretas, o que for, para quem gosta de tomar, não é rivotril, mas para quem gosta de tomar seu rivotril para dormir. Eu passava a noite acordada, o olho bem aberto e pensamentos, não é pensamento de fazer mal aos outros, porque eu estou em constante vigília, porque você está atrapalhando a ansiedade, que é outra coisa. É o autoconhecimento e estou sendo obsediada pela questão mediúnica. Então, o medicamento não surge efeito. Mas eu ainda... Aí eu vim estudar. Eu vim estudar para dar conta disso aí. Mas é uma questão que não é fácil. Quando o seu campo abre e chega, por mais racional que você seja, por mais que você perceba aquilo, às vezes você... É como um psicólogo me disse, a zona 2, o segundo andar do seu cérebro está inflamado, você se perde ali dentro e a obsessão realmente toma conta. É porque é um psicólogo que é espírita também. Então, tem um, dois, três, eu viajo nisso. Então, é algo assim que, quando eu lhe digo que você cai, que seu perfume muda, eu não sou... Eu faço um trabalho para não desejar o mal à pessoa. Eu posso até querer uma coisa que a pessoa tenha, mas eu não vou querer que ela não tenha. Não é porque eu gostei daquilo que eu não vou querer que ela não tenha. A gente está em uma constante vigília de sair. Não quer dizer que a gente também não possa querer. Mas a gente vai se trabalhar para não querer o mal do outro. Então, eu posso ser uma pessoa dessa, mas, ao mesmo tempo, estar com a energia vibratória ruim e sofrer a obsessão. E aí? E aí quando vem os medos? E aí quando vem a insegurança? E aí quando você é superprotetor e você está acabando por prejudicar o outro, por mais que você saiba? Tantas coisas, sabe? E aí eu me pergunto, será que nessa hora... Qual é o perfume? O perfume muda? Por isso que eu cheguei nessa questão. Vou dizer o que eu disse antes a você, vou repetir. Se acolha, criança. Se acolha. Não seja dura com você mesma. A outra já sai correndo, ela vai brigar comigo. Ela vai brigar comigo. Segunda-feira, você precisa ver. Lá não dá tempo de passar. Eu dei, eu cheguei no último. Segunda-feira não dá tempo de passar. Eu ainda quero fazer uma dinâmica com vocês. Bora. E minha placa, daqui a pouco eu vou suspender ali. Que placa, ainda tem 15 minutos no meu horário. Pare com isso. Eu até já esqueci. Está vendo? Observe. Fala lá. Não seja muito dura com você mesma e se acolha. Pronto. Se eu tenho a questão de que eu trabalho o autoconhecimento, se eu tenho a questão de você ter que trabalhar as virtudes, eu sou uma pessoa controladora, eu já fui muito perfeccionista, hoje eu vejo que nem tudo... Obrigada, são duas, eu já estou melhorando nisso também. Melhorando, me trabalhando desde cedo para me melhorar isso aí. Então, eu já aceito muitas coisas que não são perfeitas. É algo muito... Então, assim, quando eu identifiquei, quando você faz um trabalho de autoconhecimento, quando você sabe as virtudes que você pode alcançar, e o que você está aqui, o grau que você está, por mais que você melhore, você quer fazer tudo de uma vez. Você quer todos de uma vez. Então, quando você não consegue isso, e quando isso acaba influenciando o outro, aí você vem. Venha cá, vou lhe fazer uma... Não vou fazer a pergunta, não, senão eu não vou bater para fazer a minha dinâmica. Eu vou falar um. É, também acho. Isso é papo de consultório. Venha cá. Quando eu falo que é para você se acolher, que é para você entender o que está acontecendo com você e aceitar quem você é. E isso é uma coisa que a gente aprende todo dia. Eu vou ser bem extrema, depois a gente fofoca mais. Mas pare de botar a culpa no outro da causa que você está fazendo com você mesma. Então, não coloque o outro na sua fala. Você vai achar seu caminho. Diga que você vai conseguir fazer isso. O que você acha? Não importa o caminho. Não é o final da estrada que vai fazer a diferença na sua vida. É o caminho que você percorreu para chegar até ele. O caminho é o mais importante. Não é lá você ser o espírito puro, sem maldade, sem nada. Mas é o caminho que você está fazendo. Das pequenas conquistas que você tem ao longo do caminho que vão ser o benefício. Se das aquelas que você errou naquele dia, também teve outras que você acertou. É elas que você tem que dar valor e enaltecer, e não as que você errou. Porque você tem consciência daquilo, e aí você transforma. Quando chegar no ciclo C, você vai ficar doida. Minha filha, se eu for lhe dizer que eu fico nervosa, ansiosa, que você não sabe o quanto é nervoso estar aqui, eu sou perfeita. Tudo ao mesmo tempo. Esse é o trabalho. Justamente. E aí, você já está no caminho. Você já tem um atendimento. Você está se permitindo a isso acontecer. Pode resolver em uma encarnação? Pode. Pode resolver em duas, três, quatro. Precisa de mais? A gente tem tempo. Diga. Você vai falar, meu Deus. Espera aí. Momento. Que olha, olhou para mim e disse que não ia falar nada. Não ia perguntar. Não, gente. É porque eu não sou aluna. Eu estou aqui hoje de visita. Sim, mas eu vou conceder. Eu vou conceder. Mas essa questão, para tirar um nó que formou a minha cabeça agora, sobre essa questão do perfume como energia vibratória. Eu nem li o poema. Como energia vibratória. Simplificando, não seria, esse perfume seria a sua essência como pessoa. Porque você tem uma energia vibratória para o bem. O fato de, no momento, o ser humano ser imperfeito e errar, você não deixa de exalar o perfume do bem. Disse tudo essa medida. Pronto. Então, resumiu. Então, para quem viu que você fez a sua saída espiritual e voltou, foi tudo certo? Não, para poder simplificar, porque o fato de você, se sua frequência vibratória é do bem, o fato de você cair e errar, não significa que seu perfume vá mudar, o cheiro do seu perfume vá mudar. Não, você teve um momento de imperfeição, caiu, mas a sua energia vibratória é do bem. Como quem é do mal também, o perfume que ela vai exalar, a energia vibratória dela é negativa. Negativa, independente de um momento ela fazer o bem a alguém, mas a predisposição dela é do mal. Ela fez um bem por acaso, mas a energia dela... Ela fez o bem porque ela tem o bem ainda dentro dela. Isso, porque ninguém é 100% bem, nem ninguém é 100% mal. Somos dois. Mas a questão é que tem pessoas que a gente convive diariamente e sabe que a pessoa é negativa, que a pessoa é para baixo, a pessoa... Ela está presa das suas rodas psíquicas. Então, quando ela faz alguma coisa de bem, surpreende, mas ela não deixou de ter aquela essência do mal que ela tem todos os dias. Sim, e isso é a vibração que ela acaba exalando o perfume desse jeito. Exatamente. Então, o perfume não muda, né? Cabe nós acolhermos estas pessoas e de alguma forma estimular este bem que ela deixou aquela brechinha ali aumentar, ser maior do que o outro. Esse é o trabalho do resgate. Esse é o trabalho de paciência, de constância, porque senão a gente abandona. A gente não resgata essas almas, porque elas estão presas dentro da ignorância do que é o bem. E elas se perdem lá. E nós, que temos um pouco de consciência, acabamos ajudando ela a despertar um pouquinho essa luz. Já não vou fazer minha dinâmica. Oi. Oh, Kaka, peraí. Calma, calma, calma. Voltando à história do perfume, da essência... Teoricamente. Mas é o que vocês querem que eu faça? A dinâmica é o que eu faço. Eu fiquei pensando na essência de Divaldo Franco, de Chico Xavier. Será que muda a essência dessas pessoas já em um grau de elevação maior do que a gente? Quantas encarnações eles já tiveram para compreender isso? Essa é a intenção. É aí onde a gente quer chegar, né? Para mais até. Essa é a essência. Assistam o filme. Hã? Ou nadou também. A vida dele não foi fácil. Vocês assistiram o filme de Divaldo? Tem uma cena que o obsessor está atrás dele. Ele passou com a vida toda, acho que até um determinado período, acho que foi até os 30, não sei, com o obsessor atrás dele porque ele era vingativo. Ele tinha uma vingança. Você fez comigo há séculos passados. Ele lembra como foi que aconteceu tudo. E como foi que ele resolveu o problema? Qual foi a chave de mudança? Ele acolheu com amor. Porque naquele momento dessa encarnação, ele aprendeu que só se mudam as chaves com amor. Pelo exemplo. Então, se antes a gente fez alguma coisa no passado, por que eu posso ter matado no passado? Quem não? Não sei como foi a gente lá, mas hoje a minha consciência é de que eu não vou matar alguém. E se eu tenho alguma rixa com alguém, ou seja, encarnado ou desencarnado, eu tenho que mostrá-lo pelo meu exemplo e não seguir a mesma tendência, não abandoná-lo de certa forma, mas mostrar com o meu exemplo o que o amor pode fazer. Essa transformação não é fácil, mas envolve muito conhecimento, estudo, que é o que vai lhe dar base para quando acontecer uma situação, você saber lidar. Diga a minha língua. Quando eu li a pergunta, o que você exala, a pergunta, o perfume, o que você exala, logo me veio o pensamento da Marrogani. Dá? Da Marrogani, a loja Marrogani, que você entra e você tem a oportunidade, Marrogani, Boticário, o que for, e você tem a oportunidade de escolher o seu perfume. E você experimenta um, você experimenta outro, chega uma hora que você enjoa de um, você enjoa de outro, passa para um outro, até que um detalhe em determinado momento você encontra aquele que você usa para sair, que você usa para ir para a festa, que você usa para visitar alguém. E tudo baseado na sua escolha. É você, a gente que escolhe. Quando eu vi o que você exala, eu exalo o que eu escolho exalar. Se eu estou em um lugar de conflito e eu escolho entrar naquele conflito, eu vou exalar o conflito. Se eu estou em um lugar de calmaria e quero exalar essa calmaria, eu vou exalar calmaria. É assim? E eu vou mais longe com você. Eu vou escolher aquilo. E se eu estou em um lugar de confusão e escolho exalar naquele lugar tranquilidade, eu posso fazer essa escolha acontecer. Porque está em mim. Essa escolha, eu acho que é algo que precisa nos movimentar. Aí vai nos movimentar para aquilo que eu vou escolher. Para o bem ou para o não bem. Eu não vou nem dizer mal, mas o bem ou o não bem. Porque o que não é bem para você pode ser bem para mim. E aí a gente vai transitando nesses diversos lugares. E aí eu vou mais longe com você. Por favor. O que ela falou de essência, mesmo que você escolha os perfumes, ele não vai mudar. Não. No entanto, o que muda são as escolhas, os papéis, as máscaras que nós usamos na sociedade é que vão fazer as mudanças. Eu escolhi hoje estar como facilitadora. Mas na semana que vem eu vou estar com a minha máscara de monitora. Vou deixar de ser Marie? Vou deixar de ser quem eu sou? E nem eu em todas. Não importa. Se eu vou a uma festa, por isso que eu disse, a gente vai em uma festa, vai estar lá, todo mundo lá bebendo, animado, no Salvador, festas fora de época aí, todas. Você vai deixar de ser quem você é porque você está lá? Não. E aqueles que trabalham lá também vão deixar de ser? É mais complexo. Não, claro. Porque essa abordagem... A gente ainda está no ciclo 1, criatura. Vocês têm 10 ciclos para trabalhar toda essa linha da psicologia toda porque nós somos espíritos. porque tudo somos nós. Tudo depende de nós. Diga, meu amor. Eu não vejo o obsessor como todo um mal. Ele pode nos ajudar também a mudar o nosso perfume. Sim. Na vigilância. Atenal e palestras. Porque quando a gente percebe que existe é porque tem alguma coisa errada. E aí a gente olha para a gente. Poxa, gente, o que foi que aconteceu? Por que isso aconteceu? Não é o porquê aconteceu comigo, é para que aquilo aconteceu comigo. As perguntas são outras. E a gente vai fazendo perguntas e vamos entrando dentro de nós mesmos e esse é um mundo que a gente tem que botar luz porque é muito gostoso se descobrir. Quando você traz isso, vem clara a ideia do autoconhecimento mesmo. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação. Autoconhecimento, autodransformação. Aquela situação bem breve. Passou, virou outro sapato. Às vezes a gente... Quando a gente está muito pequeno, muito novo na situação... Nossa avó dizia... A gente não volta... Não, a gente não volta e desvira. Alguém tem que sinalizar e dizer assim, volta, porque senão vai morrer alguém. Quando a gente vai crescendo, a gente já atenta, já fica ligado. Virou, não, volta lá e já desvira o sapato. Aprendizado. Chega um momento que o sapato virado ou o sapato não virado. O que eu sei não faz diferença. Não é porque eu já tomei de mim. Então, essa caminhada, nesse processo de autoconhecimento, talvez seja toda... Aliás, deve fazer e vai fazer e faz toda a diferença mesmo. É uma coisa que faz. É. Deixa ela pegar o microfone para as coleguinhas. Pare com isso. Me ajude. A coleguinha pegar o microfone para falar. Está aqui é uma escolha. Então, vamos lá. Você é linda. Pare com isso. Vamos aprimorar o nosso perfume. Qual foi? Monitora os microfones, minha gente, porque elas falam baixinho. Ajuda a coleguinha. Diz aí qual foi a palavra. Ouçam, coleguinhas, porque vocês também vão contribuir. Pare com isso. Vamos lá. Qual foi a palavra e o que vocês entenderam trazendo da... Quer o meu, Tom? Esse diabo. Jesus. Olha para isso. Influência para não falar. Entendi. Ou seja, a bateria que morreu. Morreu. É. Você que aponta a voz. Vamos lá. Só temos cinco minutos, senão a gente vai ser expulso. A gente conversou aqui cada... Palavra. Erro alheio. Então, a gente... Ouviram? Erro alheio. A gente entendeu que o erro alheio, depois ela até complementa, é uma referência. Pode ser que eu ache que é errado e o outro não ache. A gente deu até um exemplo da bigamia. Aqui no Brasil é errado. Em outro país não é. Então, é algo que é muito subjetivo. Mas, dando o link com a aula, a gente entende que o falar mal do outro é uma brecha para vários outros problemas. E isso desenvolve uma obsessão. Porque isso pode desenvolver uma crítica, uma situação constrangedora, perseguição. E é algo que isso vai atrelando uma crise ou até uma influência. Até que você falou, esqueci agora o nome. Questões de superioridade, inferioridade. E isso vai disseminando intrigas que vai desenvolvendo justamente a obsessão. A brecha psíquica para que oporra. Exatamente. Essa questão. Aí quem vai desenvolver? Até porque o erro alheio vai partir de qual referencial? Qual é o referencial que a gente vai usar para dizer que a pessoa está errada? Sim. Quem é? É porque, na realidade, teve um outro olhar também, falando na questão do erro alheio. Ele falou da relação... Quando você aponta um dedo, outros quatro estão voltados para você. Então, relacionando a questão da aula, da obsessão e da música, de autoconsciência, de autoconhecimento, a gente entender também que quando a gente está vendo um erro alheio, pode ser também identificando um erro nosso. A gente acaba apontando no outro, se incomodando no outro, algo que também está dentro da gente. Então, foi uma outra visão que teve em relação a isso. Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Quando mobiliza muito você, é algo que você, às vezes, tem que ficar atento. Se uma pessoa erra. Porque a gente tem que ter consciência de que um erro é um erro. Ninguém acorda. Vou errar cinco vezes. É um erro. E, às vezes, é um erro mesmo. O exemplo de Bin Laden lá, por exemplo. Ou agora, como ela falou, da guerra da Ucrânia. Não precisa nem voltar para 2001. São erros, mas ele está na convicção dele de que ele está fazendo aquilo para algum ideal, para alguma coisa. Mas, exemplos do dia a dia, é um erro de um filho, de um pai, de uma mãe. Se aquilo te mobiliza tanto no trânsito, é porque tem uma coisa sua ali. Se aquilo te tira da sua paz, a ponto de você ficar com sentimentos muito exagerados, é porque tem alguma coisa sua ali também. Às vezes, é uma coisa que você não aceita em você. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que todos nós aqui estamos encarnados e estamos suscetíveis a errar, porque todo mundo aqui está querendo evoluir. Dificilmente alguém vai retornar aqui para esse plano. Todo mundo vai, provavelmente, retornar. Então, eu acho que o erro é um erro e que as pessoas estão aqui, os espíritos estão aqui para evoluir e todo mundo está suscetível a errar. Eu acho isso. Muito bem. Vou fazer só um parênteses antes de passar para a minha amiga ali. Eu concordo com o que você falou. Normalmente, quando algo incomoda muito no outro, é uma projeção sua. Tem algo em você que você realmente não está acolhendo. E errar por errar não é o convite. Ah, eu sei que eu vou errar, então tá, não vou me importar. Não, não necessariamente isso. É só frisando mais, indo mais longe do que você falou. Este erro, eu posso melhorá-lo? Atingiu alguém esse erro? Se atingiu, eu posso resolver este erro? Se não dá para resolver com aquela pessoa, o que eu faço? Vou me martirizar? Vou construir uma culpa em mim? Não. Trabalhe em você. Seja o exemplo para não repetir aquele erro. E talvez, quando você se encontrar com aquela pessoa, ela veja que você mudou. Tem? E aí... Microfone para coleguinhas, os meninos do lado ali não ouvirem. A espiritualidade liga muito isso ao seguinte problema. Primeiro, o orar e vigiar deve ser constante. Nós temos que ter isso em mente, embutidos em nossa mente. E a questão da visualização do defeito alheio tem que passar pelo crivo das três peneiras. Eles chamam muito a atenção disso. O que eu estou evidenciando é real, é verdadeiro? Vai beneficiar alguém ou tornar isso público? Vai prejudicar a pessoa de quem eu estou falando? Então, esses três problemas devem ser evidenciados sempre, antes de você exaltar esse problema. Esse é o orar e vigiar. O orar e vigiar. Porque a gente tem um juiz interno grande. Com certeza. Devemos ter. Nós temos... Devemos ter. Sempre isso em evidência. Mas a gente geralmente não usa muito. Pois é. Esse juiz interno é que tem que saber até onde ele está apontando mais do que ajudando. Diga à minha coleguinha para poder passar para os outros coleguinhas. Mais uma vez, nós vamos desbarrar no autoconhecimento. Se o erro é alheio, é do outro. Eu fico com os meus erros. Esses meus erros eu vou trabalhar onde ele pode ser trabalhado. Para que essas relações possam ser estabelecidas. Eu com os meus erros, você com os seus erros. E, na possibilidade, nós vamos trabalhar os nossos erros juntos. Para que isso, então, possa chegar a outro lugar. E não no julgamento. A primeira palavra que surgiu foi o julgamento. Não no apontar no julgamento. Ensina no compartilhamento desses erros para que isso possa ir diluindo, de certa forma. E reconhecendo, auto-reconhecendo e avançando. Obrigada. E, acima de tudo, sejam sábios. O erro alheio, vocês aprendem também. Aprender com o outro para não cair no mesmo erro que ele cometeu por uma invigilância, por uma problemática, por alguma coisa. Fulano, aconteceu isso com ele. Vou ficar ligado com o que não acontece comigo. Ou se você pode ajudá-lo a resolver o problema dele, que está errado. Obrigada, meus amores. E, do lado de cá, contribuições para o coleguinha. Vamos contribuir aqui. Grupo top da Galáxia. Deixa eu... A outra louca para mostrar a placa de cinco minutos. Não, eu já estava mostrando ali. É só um minutinho. É porque, assim, a senhora vai... Você bafou o microfone. A senhora vai fechar. Não, é porque apontaram, depois disse que não. Então, aí... Eu queria lhe fazer uma pergunta. Faça, meu amor. Foi dinâmica. Sim. Foi improvisada, foi. Não, improvisada não. Suas palavrinhas ali dentro da caixinha. Foi intencionar uma ligada na outra? Porque, assim, vamos... Porque é ligada em quem é ligado com quem. Bem relacionada uma palavra ou outra, sorteada as palavras. Então, vamos lá. Porque foi muita coincidência. Com a música e com vocês. Coincidência não existe. Lembre-se que nós estamos aonde? No centro. Na casa dos Espíritos Iluminados. Não, que não são postes, superiores. Mas tudo bem. Nós tivemos... Espera, calma. Parem de obsedear a coletadora. Entendam. Não é que seja por acaso. As coisas se conectam. Encagem, conectam. A mensagem é passada. Existe a conexão. Não é por acaso. Vocês estão vibrando em uma sintonia. A mensagem está sendo passada. Então, tudo se conecta. Vocês... Muito interessante. Estão vendo que eu vou bafar daqui a pouco? Olha, eu disse que eu não ia falar. Já falei demais. Não sou de hoje. Mas, enfim... Você é bem-vinda à nossa estatura. Obrigada. Pare com isso. Muito obrigada. Depois... Como é o nome da Sarah? Ela vai ser monitora. A gente está vendo. Eu já estou pensando em uma obsessão. A questão é a seguinte. A palavra de vocês foi o erro alheio. Lá você deu 10. O erro alheio. O nosso aqui foi hipocrisia. Então, interessantíssima a relação. Porque nós acabamos falando do erro do outro e do julgamento. A mensagem foi quase que a mesma. Por quê? Agora, nós citamos várias situações, vários exemplos, concordância e discordância. E, assim, diz tudo com a música. A questão do autoconhecimento. Você se conhecer, você se perceber e você se melhorar. E, assim, o erro, que foi tão falado, erro, 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 é processo de aprendizagem. Eu sou educadora, então, se eu for para a parte de PIAG, é construção. Então, vamos sair daí. Mas, assim, vamos para o certo e para o errado. Para o que é relativo. Não, existem as leis morais e as leis naturais, nas quais nós temos que nos encaixar. Então, na hipocrisia, o que nós fazemos? Nós olhamos sempre para o outro, em vez de olhar para nós. Nós fazemos um discurso muito bonito do que é certo e julgamos o outro porque não foi por aquele caminho. Nós estamos o tempo todo julgando. Julgando e condenando. Porque, quando nós julgamos, é porque está errado. Quando está certo, nós não chamamos a atenção da gente. Quando está o que nós dizemos que é errado, é o que chama a atenção. Nós estamos julgando e condenando. Mas nós não fazemos a relação com nós. Às vezes, aquele discurso muito bonito que nós fazemos, nós não estamos cumprindo. São os déspotas. Nós não estamos cumprindo aquilo ali. E, agora, sim, foi o que eu citei. Às vezes, de duas formas. Nós conversamos aqui de duas formas. Uma, tendo a consciência, porque a pessoa tem a consciência de que ela erra naquilo também, mas ela faz questão de mostrar o do outro para que ela não seja percebida. Ou ela não tem ainda esse autoconhecimento. Ela está julgando o coleguinha, mas ainda não percebe nela. E aí tem duas questões. Tem uma questão que eu achei muito interessante que eu citei. Última coisa que minha colega... Já me disseram que acabou o meu tempo. O que é que acontece? A questão de você estar julgando o outro, condenando o outro, e o erro alheio, ou do que é. Se você já tem o conhecimento do que é certo e do que é errado, entre aspas, no caminho da evolução, se o outro errou, você não tem que julgar. Você tem que acolher. Ou você tem que ensinar, ou mostrar, ou aceitar, ou perdoar. Mas, se não, você está errando muito mais do que ele. Porque você já tem a consciência, enquanto que ele pode não ter. E aí eu friso... Oi? E eu friso uma coisa que ela falou interessante. Não deixe esse juiz interno ser maior do que vocês estão fazendo. Mesmo que você perceba no outro, não deixe esse juiz ser maior. Ah, eu errei, eu errei, eu errei, eu não fiz, eu não reconheci. Se perdoe. Porque vem a culpa. Quanto maior isso, maior a culpa você leva. Então, deixe essas amarras, esse peso no ombro, e não racionalize tanto. Esse é o erro. A gente tem que deixar o sentir acontecer. Muito obrigada, facilitadora. Muito obrigada, facilitadora. Certo? Obrigada, facilitadora.